Tô chegando, hein? Eita coisa boa! Bença a todas as mães do mundo! Bença a mãe, Deus te abençoe Vambora! Bença a mãe, Deus te abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe É bonito de ver você na roda de samba Onde só tem gente bomba a te homenagear Por onde você passa só deixa a saudade Eu te amo de verdade e pra sempre irei te amar Bença a minha mãe, bença a mãe, Deus te abençoe Bença a mãe, Deus te abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu falei bença a mãe, bença a mãe, Deus te abençoe Oh, mãe, bença a mãe, Deus te abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Ainda me lembro, mãe, do meu tempo de criança Não me sai mais da lembrança Tudo que eu já passei Se hoje eu não tenho tudo que quero Também não me desespero Porque tudo que eu tenho é você, minha mãe Bença a mãe, vambora Deus te abençoe Bença a mãe, Deus te abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Chora, viola! Ei, pra minha violina Que suíço gostoso é esse, compadre? Isso é chinano de couro Vambora! Ainda me lembro, mãe, do meu tempo de criança Não me sai mais da lembrança Tudo que eu já passei Se hoje eu não tenho tudo que quero Também não me desespero Jamais, porque tudo que eu tenho é você, minha mãe Bença a mãe, Deus te abençoe Bença a mãe, Deus te abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou pro samba, mãe, peça a Deus que me abençoe Eu vou curtir o chinelo Peça a Deus que me abençoe Eu vou curtir o bambéia fora da vida É guardinha, é filme, é viola de doze Vou curtir meus amigos na roda de samba maravilhosa Essa é a nossa homenagem a todas as mães Por isso que eu digo Respeitem as suas mães Ela é a coisa mais importante pra nós Fui!